Experiências nacionais e internacionais de cidades inovadoras estão em discussão e são referência para o projeto de futuro da capital gaúcha. Mais de 600 pessoas se reuniram para conhecer os projetos que mudaram Barcelona, Medellín e o estado de Santa Catarina, cidades e região cases de revitalização urbana baseada na inovação tecnológica. O espanhol José Piqué analisa que Porto Alegre tem os elementos para esta transformação. O importante é que este tipo de instituições nos dão a garantia que temos as duas bases claves da economia e da sociedade do conhecimento, talento e tecnologia. O evento marca o início das atividades da Aliança para a Inovação de Porto Alegre, formada pelas três maiores universidades da capital, URGS, PUC e Unicinos. Com a participação do poder público, empresas e comunidades, o movimento quer propor soluções de desenvolvimento urbano e de retenção de jovens talentos. Nós somos referência científica no Brasil, Porto Alegre tem 9% da produção científica mais qualificada e mais citada do Brasil. Se nós formos capazes de transformar esse conhecimento em inovação para o cidadão, nós teremos melhor educação, mais saúde, melhor segurança. Nós teremos também uma urbanização que nos agrade, que seja de benefício para toda a população. Cooperativas gaúchas movimentaram 43 bilhões de reais em 2017. O número é da Organização das Cooperativas Gaúchas, a Ossergs. O levantamento foi apresentado em entrevista coletiva durante o lançamento da revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2018. Nesse setor, o lucro é denominado sobra. Foram 1,8 bilhão no ano passado, o que representa um crescimento de 21,97% em relação a 2016. Está implícito a orientação de que o setor foi bem administrado e bem gerido e bem administrado. Acho que cooperativas em tempos de crise, a tendência é crescer. Os ramos com melhores resultados para os associados foram o agropecuário, o de crédito e o da saúde.